Música Ao longo de 24 meses do programa Cultura para Todos numa cidade educadora inclusiva, o município de Barcelos está a promover um conjunto de projetos com diversas entidades, iniciativas que são cofinanciadas em 334 mil euros pelo Fundo Social Europeu através do programa Norte 2020. Um desses projetos é o Recrearte e é operacionalizado pela empresa Skill Robotics. Este programa, que se desenvolve junto de pessoas excluídas ou socialmente desfavorecidas, pretende motivar a recriação de produtos de artesanato através de ações com materiais biodegradáveis, novas tecnologias e competências de inovação. O objetivo é aumentar as competências tecnológicas, o desenvolvimento social e a motivação de grupos desfavorecidos ou em risco de exclusão social, gerando a sua integração, o aumento da autoestima e o desenvolvimento individual e comunitário. Durante esta ação, os participantes foram desafiados a selecionarem fotografias antigas, a preto e branco, e a estamparem-nas em panos, que depois são bordados, dando cor às suas próprias fotografias. No decorrer deste projeto, são desenvolvidas duas oficinas mensais, um seminário e um evento municipal. A iniciativa insere-se na ação empreendedorismo cultural e tem um financiamento de 30 mil euros provenientes do Fundo Social Europeu. Ao apoiar esta operação, os Fundos Europeus Estruturais de Investimento constituem-se como instrumento fundamental para a promoção da inclusão social, do emprego e da qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto